Quem está em busca de um estágio, esse é o momento de procurar uma vaga. Aqui nos primeiros três meses do ano, as chances de conseguir uma oportunidade aumentam 25%. Carla saiu de casa às seis da manhã e foi uma das primeiras da fila. Eu vim no começo do ano para já começar o ano com o pé direito, ajudar em casa e tudo mais. Na central de estágio, os jovens pesquisam as vagas disponíveis e já podem daqui sair com o contrato assinado. Quem procura um estágio nos três primeiros meses do ano tem 25% a mais de chance de conseguir uma vaga na comparação com outros períodos. Isto porque com o início do ano, muitos estudantes terminam o curso e por isso alguns contratos são finalizados. O Centro de Integração Empresa Escola tem atualmente 13 mil vagas de estágio disponíveis, mil só na Bahia. A previsão é de que até março, 80 mil novos estágios sejam abertos no Brasil. Temos vagas para todas as áreas, para todos os cursos, porém, em alguns cursos temos maiores oportunidades. Exemplo, curso de administração, de contábeis, pedagogia, letra, educação física, turismo, engenharias, nível médio e nível técnico também. Ainda no início da faculdade, Abraão decidiu buscar um estágio e há um mês começou a trabalhar nesta empresa, onde é responsável pelo atendimento aos clientes. O conhecimento que esse estágio tem me agregado é mais no quesito da comunicação, que na minha área de atuação do meu curso é fundamental. Além dele, outros 17 estagiários trabalham distribuídos nas 21 unidades de Salvador e da região metropolitana. Aqui, a busca por profissionais é feita durante o ano todo. A gente busca estagiários que estão em busca de desenvolvimento das suas competências, em busca de crescimento profissional. Então, muitas das vezes, como empresa, a gente proporciona um encarreiramento a depender da área, do surgimento de vagas para efetivação no fim de contrato de estágio. Essas pessoas, elas também têm um crescimento dentro da empresa. Essas pessoas, elas também têm um crescimento dentro da área de atuação.